Cada costura tem uma história, e para mim, que já costuro profissionalmente há 20 anos, tenho muitas para contar. Algumas histórias são para rir, outras para aprender, outras para pensar. E outras, para chorar. O que eu aprendi em todos esses anos? Que o mais importante é encontrar a melhor máquina. Acredite, eu passei por muitas, e me dei conta de que encontrar a indicada, é como para um músico encontrar a guitarra correta, ou para uma noiva, o noivo perfeito. É essa fluidez especial, que nasce da conexão, onde se unem as minhas habilidades criativas, a minha destreza, e as capacidades da máquina. Assim que você a encontra, sabe que é a correta, e a partir daí, podem construir as melhores histórias. Janome. As melhores máquinas, as melhores histórias. COPEURA ESTAocON AQUEEES